O que é o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? Que eles sabiam que o Espírito Santo não queria que eles fossem para lá. Agora, o que tinha em comum entre os apóstolos? Eles oravam bastante, buscavam a face de Deus a todo tempo. Às vezes você fala assim, não, hoje isso não é possível. Por que hoje não é possível? A nossa composição continua a mesma. Deus não mudou a nossa composição. A nossa composição continua o Espírito, alma e corpo. Isso não foi mudado. Então, por que nós não conseguimos alcançar uma sensibilidade grande que os apóstolos alcançaram? Porque não se busca, exatamente. Porque nós achamos, nós já colocamos um limite nisso. Falamos, não tem como. Isso foi lá para trás, isso não é para hoje. Colocamos um limite e a gente não busca. Agora, se eu perguntar para você, eu quero ver se você vai ter uma resposta clara para mim. Por que que não dá para fazer isso? Por que que não dá para ouvir Deus falar audivelmente com você? Porque mesmo que Deus fale ao teu espírito, se você entender, é audível. Mas por que que não tem como? Quem tem uma resposta clara? Não tem. Está escrito onde na Bíblia que você não consegue mais fazer isso? E o que que acontece às vezes conosco de vez em quando? Acontece o seguinte. O Espírito Santo falou comigo, mas eu não sei se é o Espírito Santo de Deus. Eu não sei se é a minha voz, eu não sei se é... Eu não sei o que que é. Sabe por que? A sensibilidade não está aguçada. Deus quer. Eu preciso. Eu quero buscar isso. Eu ententei. Eu vou tentar. Falei, eu quero que a minha vida seja uma resposta. Se um dia uma pessoa chegar para mim e falar assim, é possível um homem ouvir a voz de Deus audivelmente, restaurar uma sensibilidade que os apóstolos restauraram lá no que eles tinham? Eu vou falar assim, ou é ou não é possível. Sabe por que? Porque a minha vida vai ser uma resposta para isso. Nós restringimos a forma que o Espírito Santo fala com a gente. Por quê? Porque a gente não busca, não faz nada para ter isso. E por a gente não fazer nada para ter isso, o que que acontece? A gente impõe limites. Já que eu não... Não, não é possível. Sabe por quê? Porque hoje a igreja está muito distante. É uma verdade. Será que buscamos o Espírito Santo fortemente, tão forte, tão forte, tão forte, a ponto de conseguirmos fazer com que a voz dele seja inconfundível? Será que é possível nós conversarmos com o Espírito Santo e ouvir o Espírito Santo responder? Será que é possível isso? Ah, não sei. Por que que você não sabe? Por que que não é possível isso? Por que que não é possível? Onde está na palavra de Deus que isso não é possível? Mas o que acontece é que nós não buscamos para saber isso. Nós não buscamos o Senhor tão fortemente a ponto de restaurar essa sensibilidade. A nossa composição é a mesma composição que era lá atrás. Os apóstolos tinham algo em comum. Eles tinham um coração puro. Eles tinham um coração unido. Sabe por que que Deus não pode hoje? ter um relacionamento tão forte com a gente, mas tão forte, mas tão forte, porque a gente está cheio de malícia dentro de nós. Qualquer coisa dentro de nós é motivo para nós brigarmos com o nosso irmão. Qualquer coisa é motivo para nós falarmos mal do nosso irmão. O nosso coração é sujo. O sistema transformou o nosso coração num coração sujo. Para para pensar Se alguma coisa não acontece de estranho com você, você já começa, não começa a maquinar um monte de besteira para fazer, você já começa a maquinar um monte de coisa para revidar aquilo que fizeram com você. Para para pensar o quão distante que está o sermão do monte para nós. Se uma pessoa te der um tapa, vira face. Para para pensar o quão que isso está distante de nós, hoje, com o nosso coração malicioso. Por que isso, igreja? Nós precisamos limpar o nosso coração. Nós precisamos ser puros. Temos que começar a ver o que esses apóstolos tinham em comum. Eles eram parecidos com Jesus. O que Jesus fazia? Como ele agia? Era incrível como as pessoas faziam mal a Jesus e Jesus retribuía esse mal com bem. Por que isso está distante de nós? Porque nós estamos distantes de Deus. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos se aproximar. Noé andava, Enoque andava. Moisés, a Bíblia fala em Êxodo 33, versículo 11. A Bíblia fala aqui, E Deus falava face a face com Moisés, como qualquer um fala ao seu amigo. Aí você diz pra mim assim, Mas João, era necessário Deus falar face a face com Moisés, porque ele precisava conduzir aquele povo. E hoje, o que nós estamos fazendo aqui? Hoje, do jeito que o mundo está, não é necessário que Deus fale com a gente? Mas é porque Moisés, ele estava próximo. A Bíblia diz que todo dia Moisés acordava cedo, e ia lá e parava um pouquinho pra ouvir o Senhor. Todo dia ele ia lá, esperava a nuvem descer, e Josué ficava no cantinho junto com ele ali. Eu não posso entrar, mas eu vou ficar aqui. E a Bíblia diz que Moisés saía, e Josué continuava. E quem foi o sucessor de Moisés? Josué. Por quê? Porque Deus viu em Josué, o querer de aproximar. Porque, deixa eu esperar, olha uma coisa que eu vou dizer pra você. O grande lance está em nós estarmos o mais próximo do Espírito Santo que nós pudermos. O mais próximo de Jesus que nós pudermos, é isso que faz com que a gente fique parecido com ele. Pedro andava igual Jesus, porque Pedro estava com Jesus a todo momento. Jesus sendo o Filho de Deus, Jesus separava tempo pra orar, pra quê? Se Jesus não orasse, a gente não ia questionar, não. Jesus sendo o Filho de Deus, se a Bíblia não fala em momento nenhum que Jesus orava, e separava tempo pra orar, a gente não ia questionar isso. Porque ele é o Filho de Deus, isso não ia fazer nada, diferença nenhuma pra nós. Mas Deus fez questão de falar. E logo depois, eu notei até um aqui. Lucas 6, versículo 12. Bota aí pra gente. Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite toda em oração a Deus. Ele era Jesus. Precisava? Precisava. Porque a forma que nós restauramos a sensibilidade. Jesus sabia que mesmo ele sendo Deus, ele estava em carne. A composição de Jesus estava parecida com a nossa. Então, o que ele precisava fazer? Ele precisava ter uma sensibilidade aguçada pra poder ouvir o Senhor. Então, o que ele fazia? Ele orava. Porque a oração e a santidade, o desviar do mal, e a oração que faz com que a gente aproxime-se de Deus. E é essa aproximação que restaura a nossa sensibilidade. Sem esse momento com Deus, você não vai conseguir ser sensível. As coisas vão passar diante de você e você não vai ver. Você vai precisar de direção e você não vai ter. Por quê? Porque você não é sensível. Você não consegue ouvir a voz de Deus nos momentos. É normal pra um novo convertido, por exemplo, ele perguntar assim, João, quando eu sei que é a voz de Deus, quando é a minha voz, quando é a voz do diabo? Não sei. Quando eu sei isso? Talvez quantos de vocês aqui nunca fizeram essa pergunta? Tem alguém aqui que nunca fez essa pergunta? Nunca pensou isso? Acho que todo mundo aqui já pensou isso um dia. Quando eu sei que é a minha voz, a voz de Deus, quando? Porque gera essa dúvida. Por quê? Porque quando a gente começa a buscar a Deus, a gente é novo convertido, a gente está com a sensibilidade e ainda não está tão restaurada. Então a gente quer ouvir a voz de Deus, mas por não estar com essa sensibilidade tão restaurada, a gente fica em dúvida. Será que foi Deus que falou agora? Eu ainda confundo a minha voz com a voz de Deus. Será que é eu que quero? Será que é o Espírito Santo? Mas eu quero te convidar a você entrar num nível de intensidade com Deus, um nível de oração, um nível de busca, onde você consiga ter a certeza que é Deus que está falando com você, porque essa voz vai se tornar inconfundível. Você andou o Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Gênesis 6, versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Exodos 33, versículo 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava a raial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. E você vai encontrar outros aí. Fala para pensar o que eles tinham em comum. Daniel, Daniel teve experiências grandiosas com Deus, sensibilidade aguçadíssima. Daniel via o que ninguém via. Daniel pensava, percebia o que ninguém percebia. Daniel sabia o que ninguém sabia. Vai ver uma das características de Daniel. Três vezes ao dia, Daniel parava para orar. Para para perceber o que tinha em comum neles. Eles estavam próximos de Deus. Eles andavam com Deus. O momento de oração para eles era uma prioridade. Sabe o que acontece com a gente hoje? É assim, eu vou orar. Aí você separa um tempo para orar. Você decide que você vai orar. Sabe o que acontece? Quando você vai orar, aquele momento de oração não é prioridade para você. Então, qualquer coisa importante que aconteça naquele momento é suficiente para tirar você daquele momento. E o telefone tocou. Pim, WhatsApp, né? Aí você vai lá ver. Quando você vai ver, você já dispersou da oração. Tudo bem. Você vai estar lá e, de repente, é certo. Quando você parar para orar, alguém vai te chamar. Isso é certo. Isso é espiritual. Olha só. Aí você vê Deus exaltando esse tipo de pessoa. Essas pessoas, assim, de uma forma poderosa. E você não sabe o que tem por trás disso. Você só quer um momento de exaltação. Deus, abre o mar como o Senhor abriu para Moisés. Então, tá bom. Então, seja como Moisés foi. A gente só quer para a gente um momento de exaltação. Mas a gente não quer se doar como eles se doaram. Deus, que a minha sombra, quando eu passar, venha curar como a de Pedro curava. Então, tá bom. Seja como Pedro. E a gente conversa. Né? Se você for como Pedro, a gente pode conversar. Eu posso pensar. Talvez, né? Tu impondo as mãos, comece. Depois a gente vê a sombra. Mas, pelo menos seja como Pedro. É o mínimo. A gente só quer um momento de exaltação. A gente não quer ser como eles. A gente não quer dispensar o tempo que eles dispensaram. A gente não quer se preparar para o momento da exaltação de Deus. Vocês que levantaram a mão, repete comigo essa frase que eu vou dizer aqui. Eu e o nome de vocês. Fala, entrego hoje a minha vida ao Senhor Jesus. Fala, eu renovo hoje a minha aliança contigo, Senhor. Fala, eu reconheço, Jesus, que o Senhor é o Salvador que veio, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Fala, é a Ti que eu entrego a minha vida. Não deixe que nada, mas nada tire mais a minha presença de perto de Ti. A minha vida de perto de Ti. Escreve, ó Deus, o meu nome, no livro da vida. Pede para o Senhor assim, me blinda, Senhor. E restaura totalmente a sensibilidade que eu perdi, Pai, durante essa vida. Diga, eu quero ser um contigo, Senhor, a partir de hoje. Eu quero ser um contigo, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia.